Dessa vez me libertei Não preciso mais sofrer Já passou o tempo que amei Amei você Não foi como um desejou Você vai se surpreender Encontrei alguém melhor que você E não me proíbe de falar com ninguém Até a roupa usa o que me faz bem Ele tem tudo que você não tem Ele se me ama Tem o que eu preciso Me dá prazer na cama Depois fala comigo Tô realizada Um novo amor nasceu Agora você chora Pelo que perdeu Eu sinto muito É adeus É adeus É adeus É adeus Eu sinto muito É adeus É adeus É adeus Dessa vez me libertei Não preciso mais sofrer Já passou o tempo que amei Amei você Não foi como um desejou Você vai se surpreender Encontrei alguém melhor que você E não me proíbe de falar com ninguém Até a roupa usa o que me faz bem Ele tem tudo que você não tem Ele se me ama Tem o que eu preciso Me dá prazer na cama Depois fala comigo Eu tô realizada Um novo amor nasceu Agora você chora Pelo que perdeu Eu sinto muito É adeus É adeus É adeus É adeus Eu sinto muito É adeus É adeus É adeus É adeus E a minha paixão Que isso não há Obrigada, gente!